Como as pessoas são cruéis, né? Quando a gente fala na Sandy e que ela tá namorando com alguém, é um fato pessoal. Quando esse alguém faz algo que não seja correto, pelo menos o que tem sido mostrado até agora, o que tem que linkar o nome da Sandy com a história dele, concorda? Como se ela tivesse feito uma escolha do que ele deveria ter feito. Não é verdade? Você sabe com tudo que aconteceu com o outro? Mas é porque é uma pessoa famosa. Ah, mas é cruel. Não é o quê? É como as pessoas falam. É, mas... Ah, eu acho cruel. Ah, não é porque a Sandy não, que se fosse... Eu acho que tem um probleminha aí pela frente, porque vamos lá. Eu sempre elogiei muito, inclusive o doutor Pedro, é um profissional que aqui a gente não vai entrar nunca no mérito da competência profissional. Ele é super bem avaliado, já conheci o trabalho dele bem antes do relacionamento dele com a Sandy. Inclusive, muito bonito também, emocional, eu já elogiei aqui inúmeras vezes pela competência do trabalho, mas também pela beleza. Só que, aí vamos lá, o que atrai o na Sandy, provavelmente por ele ser um cara muito educado, competente, inteligente. Então, sim, no primeiro momento, a gente está falando de uma relação de uma cantora que, enfim, conheceu um médico e eles estão namorando, se conheceram em maio, começaram a ficar em junho. O Brasil toma conhecimento do relacionamento em julho e agora a gente chega, fim de outubro, começo de novembro, já estamos no comecinho desse reta final de ano com uma denúncia muito séria, Kátia. Que aí é onde pouco importa se é o doutor Pedro que namora a Sandy, se é só o doutor Pedro que é nutrólogo, mas que a gente está tratando de um assunto que é pauta e assunto de justiça. Por quê? E tem que ser investigado. Que tem que ser investigado, porque hoje mais cedo, até para trazer as informações aqui no programa, até para escrever a nota que a gente trouxe com exclusividade lá no Glow News, eu conversei com duas fontes, mas também com o doutor Francisco, que é advogado, que também vem acompanhando o caso desde a revelação no fim da semana passada. A questão é que, infelizmente, essa acusação de fraude que o Pedro, namorado da Sandy, vai responder e já está sendo investigado, e a gente ainda não está dando sentença, vale apenas destacar isso. Ele não está condenado, então para quem tirar qualquer conclusão, ele está sendo investigado. O que a empresa Sul América apresenta são mais de 6 mil pedidos, 6.600 pedidos de reembolso, em que eles questionam, de fato, o quanto está correta a apresentação dessas solicitações, diante do fato que, em algumas datas, eles perceberam que o doutor Pedro estava em viagem, não estava em consultório, e esses recibos de reembolso são assinados, tem lá o CRM, os dados do doutor Pedro. Mas, só uma parte, para eles fazerem isso, checarem a data dos documentos, com o que ele fez e o que ele demonstrou a partir da rede social dele, o que já desconfiava há um bom tempo, concorda? A investigação começou com recibos que vão desde 2022, Cátia. Então, a gente está falando de cerca de dois anos de investigação. É até curioso, porque tem a ver essa observação com uma das notas que a gente trouxe com exclusividade, que eu conversei primeiro com uma fonte, que é, há suspeitas, há uma sensação de que talvez o caso ganhe agora, de fato, uma proporção maior por seu Pedro, que agora namora a Sandy. Mas, que também já existem outros casos, que essa mesma seguradora já apresentou de denúncias em relação a outros médicos. Porém, como o doutor Pedro já era muito grande nas redes sociais, mas ficou ainda maior, ganhou uma projeção na mídia, pode ser também uma estratégia na leitura dessa fonte, para também levar essa mensagem de alerta a outros profissionais de clínicas, considerando que muitas pessoas, às vezes, vão nessas clínicas, nesses institutos. A consulta dele, em média, custa 3.500 reais, tá? A gente já tinha antecipado isso aqui no programa. E aí, Matheus, o que que acontecia? O questionamento se dá pelo fato de ter recibos com valores picados, ou seja, 1 de 1.000, 1 de 1.200, valores da mesma pessoa. O que não seria um protocolo, segundo essas investigações, correto para o acordo que tem entre a operadora e o médico. Porque tudo depende do prazo que você pode ter para o mesmo atendimento, de um mês, dois meses, três meses, né? Tem isso. Até o Jornal da Band fez uma matéria, há um tempo atrás, não falando dele, mas falando sobre isso. Que os planos de saúde estariam atentos, porque eles estavam percebendo que alguns médicos e algumas clínicas, principalmente, estariam fraudando. Você lembra, Lec? A gente mostrou aqui, a Caixa gerou um debate, os planos de saúde falaram. Então, não é de hoje, só no caso dele, dois anos, né? E aí, a repercussão do fato que foi dado em exclusividade pelo portal Leo Dias e depois confirmado por nós e por outros portais, a gente foi atrás para entender mais detalhes. Uma pessoa que está acompanhando esse processo me disse que o doutor Pedro anda temeroso se outras operadoras que ele tem parceria e convênio também podem agora adotar a medida de romper definitivamente esse reembolso, o que geraria um transtorno ainda maior para ele, uma vez que ele tem funcionários e outros médicos associados. Então, tem outros parceiros ali, outros profissionais da área da saúde dentro do Instituto, que também recebem por reembolso de planos de saúde. Mas aí atingiria o Instituto e não só ele? É, porque aí a questão é se o protocolo foi descumprido como um todo na emissão de notas, de recibos, então teria que abrir uma investigação e por hora suspender. Até porque, vou dar nota aqui com base na decisão que foi dada pela juíza e que chama a atenção e vale a pena ir até como orientação, que é o seguinte, tá? O caso ainda está em tramitação, porém a juíza Edna Kiyoko Cano concedeu uma tutela de urgência em relação ao caso, decidindo o seguinte, tá? O Instituto está proibido de emitir e dividir recibos notas fiscais que são consideradas irregulares nesse formato. Ou seja, se eles descumprirem, fizerem emissão nesse formato que até então a Sulamérica questiona, tem uma multa de 5 mil reais por infração e ainda vai ser aplicada a multa, que pode chegar a até 200 mil reais por emissão. Aí a situação piora. Por quê? Agora, com esse risco de outras operadoras também questionarem, eu conversei com uma fonte ligada agora ao Dr. Pedro, então dando voz ao Dr. Pedro através dessa fonte, acredito que seja... E a gente tem que ouvir porque ele está sendo investigado, a gente não foi julgado e incriminado. A pessoa me disse o seguinte, que ele está muito confiante que vai conseguir uma reviravolta nesse caso pelo seguinte, o protocolo que ele faz dentro da clínica é um atendimento 360, ou seja, além dele prestar o atendimento, tem uma outra equipe que vai dando o prosseguimento no tratamento que passa por outros médicos e que não necessariamente ele deveria estar na clínica em todas as datas. A gestão é uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Como se nós quatro fôssemos médicos, cada um numa especialidade, a pessoa passa por nós quatro. Exatamente. Quer dizer, eu posso não estar, mas vocês três estão. Exato. E que aí ele responde e faz o acompanhamento, o direcionamento. Então que esse protocolo, inclusive, já foi informado, mas que talvez tenha tido uma interpretação equivocada da rede Sulamérica ao questionar esses reembolsos. O ponto é que essa fonte me disse que eles já estão reunindo provas, tendo reuniões com os advogados para resolver a situação, que nunca houve má-fé da parte dele, mas que se for necessário, ele e a equipe irão se adequar aos protocolos que a operadora de saúde e os demais planos precisam e estipulam para que não haja mais problemas, mas que ele garante que ele vai conseguir de fato provar que não foi algo feito de má-fé. Essa fonte foi bem firme em dizer que ele jamais teria agido com essa possibilidade, que ele achava até então, e esse protocolo vem sendo adotado há muitos anos ali, e até por outros médicos. Então, que enfim, eles acreditam que vão conseguir provar na justiça e reverter essa decisão. Bom, vamos esperar, e a gente não pode, gente, ser cruel ao ponto de sair julgando as pessoas se a gente nem juiz é, porque vem o tribunal da internet que manda matar, manda soltar, manda prender, e a Sandy é só a namorada dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que o pessoal põe o namorado da Sandy para vender, né? Eu sim, é, então tem isso.